Boa tarde pessoal, mais vídeo aqui no canal Cero da Vida, sou eu Kai, o vídeo de agora é um aforismo filosófico, um AF de anime, anime da temporada também, por tabela, e o nome do anime é Danmachi, eu não vou falar o nome inteiro do anime porque eu não vou pesquisar agora, eu chamo ele do apelido dele, Danmachi, todo mundo conhece como Danmachi, que é o anime do, carai, esqueci o nome do protagonista, enfim, é um anime legalzinho de caçar monstros nas dungeons, eu esqueci o nome do protagonista, enfim, a pegada é, o anime não é grande coisa, é um anime meio shonen, interessante, algumas coisas são interessantes, eu acho que ele não é isekai, eu tenho certeza se ele é isekai ou RPG, eu acho que ele é só RPG, e ele tem alguns elementos bacaninhas, como por exemplo o ciclo divino, mas eu não estou falando do anime que em si aqui é da frase que eu vou falar, mas enfim, é um anime legal, principalmente por causa da cúpula divina e do como essa cúpula interage com a humanidade, e os heróis, as danjo, os monstros e blá blá blá, mas Danmachi, terceira temporada, personagem Hermes, que é um dos deuses, um dos deuses do panteão de deuses de Danmachi, ele fala a seguinte frase, eu vou gravar para vocês aqui, o... não, primeiro eu vou falar a frase, depois eu gravo para vocês a tela, para mostrar o personagem, ele fala que boas crianças podem se tornar infinitamente cruéis através de sua própria virtude, essa é a frase, e agora eu gravo aqui, porque senão não dá conflito com os esquemas, esse é o Hermes, o Hermes é um deus, o Hermes é uma pessoa tecnicamente mortal, sábia, eu acho que ele é mortal, e que já vem acompanhando seus, digamos, filhos súditos, ou... pode dizer que filhos, sabe, eles tratam os humanos como filhos, parte da família, são como se fossem os pais da família, nesse anime, então, sim, os humanos são os filhos dos deuses, e aí ele fala essa frase, essa frase num contexto muito específico, onde os heróis, que são heróis, que combatem monstros, estão, digamos, em conflito com sua própria moralidade, sua própria... sua própria estrutura de comportamento, sua própria estrutura daquilo que eles defendem como certo, como faz, como a realidade, como... enfim, como o mais adequado na vida deles, eu nem sei explicar direito isso, mas cortando aqui pra vocês de novo, agora falando da frase... então, o Hermes fala isso, né, ele chega e fala, boas crianças podem se tornar infinitamente cruéis através de sua própria virtude. ele trata os humanos como crianças, como seres, não necessariamente infantis, mas... imaturos, ingênuos, como alguém inferior a um deus, são crianças, ele está se referindo com uma postura hierárquica, ele é bem superior a um humano, ele é um deus. então, crianças, ele se refere aos humanos em geral, ou aos... aos membros do clã dele, né, aos membros da guilda dele, da guilda de deus, que cada deus tem uma espécie de guilda, e é meio que o centro dessa guilda, e ele dá... ele faz manutenção do poder desses guerreiros, e ao mesmo tempo ele... eu não sei, eu não lembro o certo, o guindamate acontece, mas de um modo ou de outro. ele faz a manutenção, ele é o centro da guilda, ele é uma espécie de clã, e esse clã tem o objetivo de... os heróis combaterem os monstros nas dungeons, fazendo quests. o porquê disso, não tenho certeza, eu não li as novels, nem vi o anime... bom, deveria ter prestado mais atenção no anime, ou esqueci, mas enfim... voltando à frase que eu estou viajando... Crianças podem se tornar infinitamente cruéis. ele também se refere a crianças, como crianças, no sentido de que... pessoas... pessoas que têm uma parcela de percepção do mundo, da realidade, muito ínfima. então eles são necessariamente limitados, pode-se dizer assim. e eles são não necessariamente ruins, são crianças, crianças são, tipo, pessoas boas, pessoas conotam uma coisa de pureza, conota uma ideia de... de, sei lá, de sinceridade, conota uma ideia realmente de ser coisa simples, de uma pessoa simples, uma pessoa no início da sua vida, no primor da sua vida, no começo, entendeu? então tem todo esse esquema de que elas têm essas características embutidas, você tem que entender que criança tem características embutidas, você tem que levar a palavra com a metáfora de ingenuidade, de pureza, de, sei lá, de infantilidade, às vezes... de pouca complexidade, ou muita simplicidade, de processo de crescimento e aprendizado, então são boas, são características, elas são boas, elas são crianças, elas são boas crianças, então amplifica, tanto a palavra criança, quanto a palavra de, ou no caso, a qualificação positiva de serem boas crianças. mas elas podem se tornar, ou seja, elas não necessariamente são, ou necessariamente vão se tornar, mas elas podem, elas têm uma potência, elas podem se transformar, ou se converter, ou se corromper, em certo sentido, infinitamente, ou seja, há uma escala inimaginável, elas podem sair do zero e até mil, ou dois mil, ou dez mil, ou mais. crianças, boas, positivas, ingênuas, puras, podem infinitamente, se tornar, se tornar infinitamente, numa gradação que vai até o infinito, né, que é infinitamente, ou uma gradação muito longínqua, que ele usa a palavra de representação, a gente pode entendê-la literalmente, como se não tivesse limite, ou como se fosse grande demais, assim, você pode ter uma escala de multiplicação desse fator, que é o fator crueldade, no caso, é muito grande, é muito grande, não tem muito o que falar, é muito grande, então essas boas crianças, essas pessoas, esses heróis, essas pupilos, essas pessoas que são tuteladas pelos, pelos deuses, podem se tornarem infinitamente cruéis, crueldade, é, é que está pegada, se elas são boas, e são crianças boas, quando elas se tornam cruéis, elas não sabem que estão sendo cruéis, vocês já viram crianças pegar formiga e arrancar pata, ou, bom, pegar o gato e arrancar o bigode, ou queimar o rabo do cachorro, ou do gato, e não está fazendo, assim, não pensar que está fazendo algo errado, porque cruel, é, e bom, e cruel são qualidades morais, então, será que você está sendo cruel ao atacar um ser inocente, a um animal inocente? É uma pergunta, se você já tem essa característica inicial de ser boa, ou de ter essa pureza, ou de ser, é, dentro desse parâmetro, desse, enfim, englobamento de positividade, e você se torna, através da positividade, você guia-se para a crueldade, a crueldade, ela não é positiva, ela não é positiva, ela não pode ser entendida como positiva, ela é sempre negativa, então, boas crianças podem se tornar infinitamente cruéis, através, elas se tornam cruéis, através, não é só uma ingenuidade pura, como eu tinha dito antes, de uma criança, por exemplo, arrancar os bigoses do gato, é uma crueldade justificada, é uma crueldade de crença, é uma crueldade onde você é vil, maligno, destrutivo, agressivo, através da sua própria virtude, você está defendendo uma coisa que você acredita, então, boas pessoas podem se tornar infinitamente cruéis, através da defesa da sua própria crença, ou das suas próprias virtudes. Tirando isso do anime, para ficar uma coisa real, a gente pode usar a Revolução Francesa como exemplo, pessoas que estavam ali contra a monarquia, estavam ali contra o Estado, o Estado em geral, o Estado opressor, contra os privilégios dos sangues azuis, que são os nobres, só que eles eram boas pessoas, com uma causa justa, com virtudes de liberdade, igualdade, fraternidade, e o que aconteceu na Revolução Francesa? Foi um banho de sangue. Então, era um banho de sangue justificado, onde você guilhotinava, aprisionava, não sei se torturava ou se esquartejava, não sei até que limite a moralidade deles era flexível, a imoralidade era flexível, no sentido de estupro, ou de, não sei, de assassinato de parentes na tua frente, para te torturar psicologicamente, tem N tipos de você ser cruel. Cruelidade é, tipo, se você quer torturar uma pessoa e não quer matar a pessoa, você pode fazer isso. Se tiver tempo e espaço, você consegue fazer isso no decorrer de semanas. Você mantém ela viva, você pode torturar ela com som, pode torturar ela com coisas que não afetem necessariamente o bem-estar do corpo dela, tipo, apenas nos nervos, enfim, deixa a integridade física dela estável, mas, ao mesmo tempo, fazendo ela sofrer constantemente de dor mesmo. Estou falando de você machucar a pessoa. Mas isso aí, no caso da Revolução Francesa, teve prisão, teve assassinato, ou, no caso, execução, justificada. Por quê? Porque as pessoas eram a justiça, as pessoas eram o poder. Quer ver uma coisa que acontece? No contemporaneidade. Boas pessoas matando pessoas por causa da virtude delas. Policiais. Policiais que estão na estrutura, no sistema estrutural racista, uma sociedade racista, uma sociedade que odeia pobre, uma sociedade que odeia pessoas simples, pessoas de baixa instrução, nordestinos, negros, indígenas, mulheres, homossexuais, e aí tem um viés. O policial, ele é a moralidade, ele é a justiça. Ele é o símbolo da justiça. Se ele for bem feito, no sentido de ser bem treinado e ser bem educado, ele vai ter uma virtude adequada para a profissão dele. Só que a corporação, por mais que ele seja o herói, o justiceiro, ou a lei, na hora de ele ser uma boa pessoa, que seria ser um policial, teria que conotar a positividade junto, porque a polícia tem que conotar uma positividade, você não pode ter um policial que não conote positividade, porque já é outra coisa complicada, né? Mas, enfim, o que acontece quando os policiais vão em favelas fazer a operação? Eles genocidam a população negra, a população pobre, eles executam, eles matam, eles não são nada bons. Eles não têm nada de bom. Eles não têm nenhuma virtude, na verdade. Na verdade, eles são completamente corrompidos. A pergunta é, eles acreditam que eles são boas pessoas ou eles acreditam que eles são corrompidos? Se eles acreditarem que eles são boas pessoas, que eles fazem crueldades através da virtude de combater o crime, de combater as inflações, de exercer a lei, quer dizer que eles são... Essa frase encaixa. Quer dizer que eles poderiam ser entendidos como boas pessoas ou boas crianças. Boas pessoas é melhor, porque eles não são crianças. E eles se tornam infinitamente cruéis. Eles genocinam pessoas, eles executam pessoas, eles matam traficantes sem deixar eles irem para a justiça, para o sistema judiciário. Eles matam crianças, eles têm ataques preventivos. E eles fingem que... Enfim, vocês sabem como é que as operações policiais no Brasil, que é um país ditatorial e brutal e guerra civil plena, principalmente em locais onde a pobreza é pungente. Então, em favor da sua virtude, que é a virtude de ser um policial, há uma virtude muito específica, há uma virtude muito particular. Há a virtude de exercer a lei, de exercer a ordem, de ser a justiça. Eles se tornam os juízes e os executores. Então, eles estão exercendo a crueldade infinitamente, através da sua própria virtude. Você vê isso também em juízes. Em juízes que são o law fair, o estado de ditadura legal, legalista. Onde você, como juiz, é empoderado e você faz uma espécie de limpeza legalista, distorcendo a Constituição, distorcendo o sistema jurídico, distorcendo o sistema das leis, para você punir, através da sua virtude, que é aquilo que você acredita, punir as pessoas que você quer punir. Isso acontece no Brasil a rodo também. A gente já viu a era lavajatista, né? Era lavajatista é isso. Quem não sabe o que é lavajato, vai pesquisar. Enfim, é isso que aconteceu. Era, através da sua própria virtude, uma virtude já corrompida, que eles poderiam até acreditar que fosse uma virtude positiva, positiva, porque eles eram a lei, eles eram a justiça, eles eram, teoricamente, boas crianças, entre aspas, tornando-se infinitamente cruéis através da sua virtude. Eu já vi isso acontecer em movimento estudantil, também, em movimento estudantil, movimento esquerda, onde você, são boas pessoas, prezam bons valores, e através da sua virtude, você se torna justificado a cometer ações, no mínimo, cinzentas, que é exclusão, sectarismo, agressão, preconceito, mas não um preconceito defensivo, necessariamente, não um preconceito reativo, necessariamente, um preconceito reprodutivo, um preconceito que está no osso, sabe? No tutano, onde vocês são boas pessoas, têm virtudes interessantes, protegem interesses interessantes, onde as pessoas protegem, defendem coisas interessantes, por exemplo, sei lá, liberação das drogas, liberação do aborto, legalização do aborto, no caso, outras coisas positivas que a esquerda defende, como a não privatização das coisas, mas o modo como as pessoas se comportam, o modo como elas agem, o modo como elas propagam o seu comportamento, é um comportamento cruel, em certo sentido. É um comportamento onde a virtude deles é um pouco estranha, é um pouco maculada. Você pode dizer que ela é um pouco corrompida, em certo sentido. Ou ao menos turva, é uma virtude turva. E são boas pessoas, em tese, mas que na prática cometem crueldades, então eles não são tão boas pessoas assim. E o que o Armin está dizendo aqui em Damat, é exatamente isso. Os heróis, os filhos deles, a família dele, as crianças dele, que ele protege, que são as pessoas da guilda, que são vinculados a ele como um deus central ali. E não necessariamente a ele, a outros deuses também, é o pacto do cenário. Eles podem ser cruéis, e eles estão sendo cruéis nessa saga aqui, porque eles estão defendendo a virtude, eles estão defendendo a crença deles. A gente pode pensar isso na Inquisição, na época das cruzadas católicas, ou na Inquisição, que é o fenômeno que também acontecia ali, de, através da religião, julgar os infiéis, e crucificá-los, ou queimá-los, expurgar o pecado, através da sua virtude. Eles, teoricamente, seriam pessoas que consideram-se boas, pessoas que consideram-se adequadas na sociedade, que estão sendo infinitamente cruéis ao exercer a sua virtude, a sua justiça. Isso acontece com professores também, no modo de educar, porque você está ali educando, teoricamente. E na prática da educação, você se pensa como uma pessoa correta, como uma pessoa que está fazendo o certo. Só que você é cruel quando você educa. E pode ser muito cruel. Pode ser preconceituoso, pode destruir a vida de uma pessoa, pode destruir a criança. Agora, a criança, no caso, como criança mesmo. Você pode destruir a infância da pessoa. Então, essa é a moral da história da frase do Hermes. É uma frase extremamente comum, e que permeia a sociedade. Então, é muito delicado você ter a moral certa, a virtude correta, e exercer isso de maneira onde você seja a opressão. E acabe... Bem, mesmo que a sua virtude seja positiva, você seja uma boa pessoa, você se torna uma má pessoa, e a sua virtude não é nada positiva. Você corrompe a sua virtude, e corrompe na prática. Corrompe na ação. E aquilo que era bom em você, se torna turvo, mais turvo e mais turvo, até se tornar mal. No sentido moral, né? Não no sentido existencial, no sentido antropocêntrico moral. E você fica infinitamente justificado a exercer crueldades das indizíveis, ou das mais corriqueiras, das mais indizíveis, das sensos comuns, das que são aceitas, as inaceitáveis. E você não sente mal com isso. Se você se sente mal, e você continuar fazendo, aí você já não é virtuoso, aí você caiu a ficha. Aí você já é cruel no sentido sincero mesmo. Você é corrompido no sentido sincero. Mas essa foi a frase, pessoas. Desculpa o vídeo que estão ficando muito longos, esses AFs, mas são frases interessantes. Bom, espero que sejam interessantes. E é isso. Bom, desculpa qualquer coisa. Desculpa pelo que está muito abaixado aqui na minha coisa. Aqui na camiseta está... É a camisa de casa, de pijama, então ela está com uns furos, então eu não queria mostrar a gola dela, então eu acabei abaixando muito na gravação. Mas é isso aí, pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até uma frase de anime, é um filme filosófico de Star Wars, ou de anime, explicando um pouco sobre... Refletindo um pouco sobre o panorama de como as nossas virtudes, elas podem, diretamente mesmo, ser cruéis, mas também muito indiretamente. Nosso comportamento, nosso preconceito, nossa visão de mundo pode ser extremamente grotesca, extremamente brutal em relação às pessoas ao redor, qual seja a nossa visão de mundo. Então é muito delicado isso. Mas é isso. Falou, pessoal. E aí, E aí, E aí,